Deixa eu aproveitar e perguntar pra vocês, como que foi pra vocês, assim, já, o pós-anonimato? Porque vocês ficaram um bom tempo no anonimato, né? E vocês resolveram revelar o rosto de vocês num momento meio crítico do Brasil, né? Então, como que foi a recepção da galera, assim? Ah, então, eu nem acho que eu... Eu vou primeiro porque eu saí primeiro, né? Eu assumi essa posição aqui. Mas, eu nem acho que foi o momento mais crítico, não, assim. Eu acho que o momento muito mais crítico foi 2018. Porque, pô, agora, começo desse ano, de 2022, era muito fácil alguém não apoiar o governo Bolsonaro. Então, não era estranho, uma estranheza. Mas, agora, em 2018, ali, na hora que foi eleito, todo mundo queria saber quem eu era pra me bater. Porque, como assim, você não apoia? Como assim, não sei o quê. Então, eu nem acho que é o momento mais crítico, não. Mas tem o seu peso, assim. Porque ninguém da minha vida particular quase sabia também. Tipo, minha esposa sabia e tal, uns amigos sabiam. Mas, sei lá, meu sogro, minha sogra, essas pessoas não sabiam de nada disso. Caralho, a galera meio que compartilhava o seu vídeo, mas não sabia que era você. Muita gente, muita gente. E aí, sei lá, tipo... E aí, eu, porra, como é que essas pessoas agora vão me olhar sabendo que eu sou a pessoa que fala essas coisas? Que, às vezes, vai contra coisas que eles acreditam também, sacou? Será que isso vai gerar algum conflito, tá ligado? E aí, você tem que lidar com isso, assim. Com as pessoas agora que você tem uma cara, né? Sua opinião é associada diretamente a você. Então, isso tem um peso maior. Caraca. É, eu também... A minha decisão também vem, por incrível que pareça, achar que o cenário de 2022 é melhor do que o cenário de 2018, 2019. Que é onde a gente realmente passou um terror. E até esse terror foi o responsável pela minha decisão. Tipo assim, eu comecei anônimo, porque já sabia que eu ia mexer em espinhos que eram um pouco perigosos. E 2018, 2019, eu passei, sistematicamente, perseguições. Então, fizeram dox. Porque, assim, você gera um tipo de curiosidade de quem é esse sujeito que tá... Será que ele é importante? Não passa na cabeça de ninguém que... Não, é só um carinha qualquer, sabe? Então, gera essa curiosidade. Então, 2018 e 2019, eu passei coisas extremamente severas que ultrapassaram, inclusive, a barreira minha. Porque quando você tá pra luta política, você tá disposto um pouco a passar por isso. Mas entrou na minha família, ameaça aos meus pais. Caralho. Eu passei três meses, assim, que eu nem gosto muito de falar pra não ficar dando publicidade pra essas pessoas que gostam disso. Mas que foi, assim, aterrorizante mesmo de colocar a foto da minha casa na internet, fazer ameaças e tudo mais. Que foi muito tenso. E aí, em algum momento... E aí, se esconder, dá um trabalho do cão, né? Te limita muito em fazer coisas. Precisa segurança digital de um lado e tudo mais. Em algum momento... Depois passei pela CPI também, que fizeram dox de mim pelo trabalho que a gente tava fazendo ali. E aí colocaram a extrema-direita de novo atrás de mim. E em algum momento caiu a ficha, assim... Calma. Todo mundo que quer meu mal já tem os dados, mano. Porque ninguém é invisível na internet. Isso eu fui entendendo também. Você pode apagar tudo. Sempre vai ter coisa lá. Em algum momento eu percebo isso. Tipo assim... Só quem gosta de mim não tem a oportunidade de eu poder olhar no olho, de eu trocar ideia, de eu mudar de formato. É, a pessoa até mesmo ter um rosto pra se identificar e falar... Caraca, ele é igual eu, cara. Exatamente, exatamente. Então, tipo, por um lado, essa decisão, porque... Enfim, quem queria meu mal já tinha o dado. E aí, por um outro lado também... Por estar um pouco cansado de ser taxado como o padrão que as pessoas põem quando você não tem o rosto, assim. Então, tipo assim... Me incomodava muito toda vez que você é xingado, você é xingado do branco. Então eu fiz muita questão de falar... Olha, agora eu tenho um nome. Meu nome é Kenji, tá? É estranho. É Kenji mesmo, sacou? Tipo, então assim, vem desses dois lados. Um lado de entender o cenário político e um outro lado de, tipo, colocar essa identidade pra jogo também. Trocar uma ideia também e perguntar assim... Inclusive, perguntei pra galera. Tira o Léo Juan maravilhoso. Quantos criadores de conteúdo da esquerda tem de vídeo, mano, asiático-brasileiro, tá ligado? É bem pouco. Então, eu... Quando caem essas duas fichas, eu digo... Tá, não é uma escolha pra mim, porque isso eu entendi também. Se você não tem o rosto, te colocam o default. Sim. Tá ligado? Então, eu... Não é uma escolha. Você tem que tratar sobre isso. E quando eu apareci, eu já comecei a fazer vídeo sobre isso, porque, obviamente, assim que eu apareci, os primeiros comentários foram o quê? Yuji Tamashiro. Caralho! Eu aposto que o chat... Ô, chat, eu sei que você tá aí agora falando o quê? Hideo Kojima. Eu sei que o chat tá nessa, entendeu? E a gente tá nesse momento de diálogo, de dizer assim... Então, mano, essa piada aí que tu pensou aí, genial, sobre o Japão, faz uns 15 anos que eu ouço ela, mano. Só não solta. Isso. Só fica pra você, assim, tá ligado? Ela não é nova e ela nem é tão engraçada. É, então foram essas duas decisões. Uma política e uma mais pessoal, mesmo assim, tá ligado? Que foda. Eu aprendi muito sobre a cultura asiática e essas piadas, estereótipos com o Léo Juan, cara, que eu conheci ele no Yo Bambu, na época que ele era do canal, e aí depois a gente foi virando amigo e tal, ele foi pra carreira solo, e aí você falou, sabe, tipo, você vê poucos influenciadores, sabe, pra lembrar, assim, eu sei que tem algumas minas também, mas é pouco ainda, em compreensão que tem. E aí, quando você tá com uma máscara, é menos um ainda, tá ligado? Que tá ali, cara. Exatamente, é, eu mesmo, eu me vejo na militância política, no nome disso, sei lá, de gostar de política, desde 14, 15 anos que eu tô nessa, só foi cair minha ficha, há uns 4, 5 anos atrás, lendo Monge Han, que é um artista visual maravilhoso. Monge é foda. Que é muito foda, incrível, beijo monge pra você. E aí ele fez o Minha Criança Amarela, tá ligado? E aí eu li aquilo, aquilo bateu comigo, das coisas que eu vivia quando criança, só que aí vem, ele é uma criança de origem coreana, e eu japonesa. E aí vem o, opa, pera, mano, tem alguma coisa aí, se esse cara é Coreia, é origem Coreia, e eu sou origem Japão, tem alguma coisa em comum que a gente passa. E aí que eu fui atrás por causa de influencer, sabe? Então, por causa de trabalho. E aí eu vi que dá a importância da necessidade de tratar com isso e quebrar um pouco do tipo, quer me pôr os estereótipos? Eu sou o estereótipo da ovelha negra, assim. Tipo, pega o japonês lá do engenheiro, caminho certinho, etc, e tal, e põe um sujeito de esquerda, sujeito da história, sujeito que foi pro teatro, escolhi todas as profissões que não me dão dinheiro, e estamos aí, entendeu? Pô, e você falou nisso, escolheu todas as profissões que não me dão dinheiro. Pra vocês mudou muita coisa depois que saíram do anonimato, assim. Não só na questão de publicidade, mas eu falo da recepção da galera. Olhar e falar, cara, que da hora que você se sentiu confortável pra pôr a cara tapa. Cara, foi muito legal isso, porque eu achei que ia ter muito mais hate do que teve. Não teve, na real, não vi de verdade, assim, tipo, ninguém, caraca, seu maluco, não sei o quê, qualquer coisa do tipo. Todo mundo veio, assim, tipo, porra, caraca. Tinha uma galera que, eu escrevia pro Papo de Homem, né, pro blog e tal. E aí, escrevi, sei lá, dez anos quase pra eles. E aí, muita gente me lia de lá, e veio muita gente, assim, tipo, caraca, eu te lia lá, agora eu te acompanho aqui, porra, isso é muito legal. Então, tipo, do lado do público, foi só carinho, assim, foi só carinho. E, óbvio, de trampo também, acabou, facilitou muita coisa, assim, facilitou, tornou tudo muito mais fácil. Foda. Até no meu, eu trabalho numa empresa normal, né, eu não vivo de internet. Trabalho numa empresa comum e tal. E, até lá, foi legal, assim, foi bem interessante, assim. Foda. É, pra mim, tá muito novo, Lodi. Ainda não deu tempo, porque eu saí do anonimato faz um mês e meio, alguma coisa assim, e a gente entrou numa parada chamada processo eleitoral, eu preciso eleger Luiz Inácio. Então, assim, eu tô, tipo, faz um mês e meio muito focado, até depois a gente fala sobre isso, nessa parada da produção de comunicação e tudo mais. Então, eu tô, basicamente, no meu quarto, sabe? Então, assim, desse ponto de vista, não deu pra ver muita coisa, não deu pra prensar. Mas eu também, zero hates. Se alguém odiou, e com certeza alguém odiou, teve o respeito de não vir me avisar que odiou a minha saída do armário. Porque, de fato, eu até fiquei um pouco surpreso, eu tava um pouco preparado, né? Tipo, assim, as pessoas geram expectativas pra sua saída do armário e alguém se decepcionou. Mas não veio, pelo contrário, foi um super apoio, foi uma conexão, assim, de... E eu já passei com, tipo assim, eu vi isso acontecendo, né? Eu vi isso com o meteoro acontecendo. Aí, poxa, se não fosse o meteoro e não fosse esse cara aqui, eu não tinha terminado o anonimato. O meu meteoro também foi uma influência gigante pra isso. Ah, eles são fodas, né? Eu vi o resultado deles, eu vi como é que foi. E aí eu falei, não, acho que dá, saca? É, então, assim, foi só amor, mano. Tipo, de verdade, assim, foi só coisa boa e, tipo... Mas sempre tem uns comentários bosta. Sempre tem uns comentários bosta. Ah, sim.